Bom, esse é o Democracia na Teia, mais uma vez durante essa quarentena, distanciamento social, então a gente está gravando fora do estúdio da Doca, a gente está recebendo hoje o jornalista Leandro Narlok, meu amigo, parceiro, já fizemos um monte de coisa junto, quero agradecer a você, Leandro, de você estar aqui com a gente hoje, é um prazer. Obrigado, gente, obrigado pelo convite. É um prazer ter você aqui. Então, Leandro, eu queria começar te perguntando sobre essa ideia de curso que você tem aí, de produzir um curso que fale sobre ideias proibidas para o século XXI. Essa ideia é muito boa, o que é esse curso? Pois é, Pondé, muita gente está discutindo aí essa cultura de cancelamento, que de cultura não tem muita coisa, a velha patrulha ideológica, a velha doutrinação, aquela perseguição em cima de ideias, em cima de pessoas, que a gente já viu na história, nesses dias mesmo eu vi um vídeo teu sobre esse costume humano de linchar as pessoas, tem até uma vantagem nisso que ela torna o grupo mais coeso, quando está todo mundo unido contra alguém apedrejando alguém, aquelas pessoas estão mais cooperativas, estão mais unidas. Enfim, toda essa coisa tribalista de nós contra eles e tal. E nos Estados Unidos está acontecendo muito de qualquer ideia, que seja uma boa ideia, tem muita ideia assim elegante, nada preconceituosa, né? Só que vai um pouco contra o discurso das minorias ou uma proposta de uma minoria do movimento negro, das feministas, do pessoal lá do movimento trans, da ideologia de gênero, essa pessoa ela é expulsa, ela é execrada só porque ela defendeu uma ideia. E isso aconteceu um pouco comigo, não sei se vocês ficaram sabendo lá da CNN, eu fiz um discurso ali com umas palavras pouco precisas, mas também acho que não foi nada preconceituoso, nada homofóbico e tal. E daí acabei saindo da emissora. Mas teve uma pressão enorme, né? E daí eu resolvi, bom, já que a gente está com esses temas sensíveis hoje, essas ideias aí hereges, né? E muita gente fica aí nervoso, indignado só de se discutir essas ideias. Então eu vou fazer um curso só sobre essas ideias. O Felipe Neto, aquele youtuber Felipe Neto, ele fez uma pressão muito grande em cima do Hotmart, uma plataforma aí de cursos. E essa plataforma acabou proibindo cursos que abordam temas sensíveis. Então eu resolvi fazer um curso só sobre temas sensíveis e ideias proibidas do século XXI. Então, por exemplo, a gente vai falar sobre por que tem poucas mulheres nas ciências exatas. O movimento feminista diz que é só machismo, que é só discriminação. Poucas mulheres, né? Essa daí já custou a vida de um, a carreira de um reitor de Harvard, né? Essa pergunta aí, né? Alguns anos atrás. É, e começou em 2019, acho que no mesmo ano do professor de Harvard, aquele engenheiro do Google, ele foi demitido, né? Porque ele fez um memorando super bom, super moderado, falando assim, olha, é claro que existe machismo, isso sim deve impedir algumas mulheres, mas tem diversos outros fatores. Evolutivamente, você tem uma pressão de que os homens são mais apegados a sistemas e coisas, até falam que o cérebro de um autista é o cérebro de um super-homem, é um cérebro super-masculino, né? É pouca... As minas vão morrer de rir com isso aí, já acham que o homem hétero é autista? Porque o autista, ele é muito, né, ele é sem empatia, sem relação, é muito ruim com relações humanas, mas muito bom em sistemas e muito concentrada. E essa ideia de Harvard, então essa é uma ideia, ela tem a ideia das preferências, tem um livro da Susan Pinker, aquele paradoxo sexual, e que ela fala que uma palavra... Manda, o Steven Pinker? Essa família também anda sendo cancelada, né? Steven Pinker também, né? É engraçado, porque eu não consigo imaginar pessoas mais elegantes intelectualmente que eles, super-moderados, sabe, não gostam do Trump, nada disso, e é pra ver o nível como esse negócio tá chegando, né, até onde isso tá chegando. E tem essa ideia, a ideia que demitiu, que motivou a demissão do reitor de Harvard, do presidente de Harvard, na verdade, ele era da maior variância masculina, né, porque se você pega aí os testes dos resultados de provas, de alunos, de QI, de provas, na média, homens e mulheres são igualmente inteligentes. Acontece que a dispersão dos homens é maior, né, eles são mais burros e mais inteligentes, né, você pega nos resultados, a nota é mais dispersa, as mulheres se concentram na média. Então, às vezes, se você faz um corte por cima, pode acontecer de pegar mais homens, né, era isso, é uma ideia que tem muitas críticas, e nesse curso eu não vou ficar aí com proselitismo, defendendo ideias, defendendo cegamente, também quero mostrar as críticas, mas é uma ideia interessante, é uma ideia ótima, não precisa ser... Esse costume que a gente tem hoje de considerar algumas ideias tão sagradas, tão belas e sagradas, que elas não podem ser discutidas, né, isso é... isso tem que acabar e é o que eu tô tentando fazer. Agora, Narlock, deixa eu te perguntar uma coisa. Os dois Pinkers, né, o irmão e a irmã, o Steven Pinker, ele escreveu um livro que o tornou famoso aqui no Brasil, chamado Tabula Rasa, e esse livro tem uma sessão que ele chama de Vesperos, em que ele já enfrenta temática como gênero e coisas assim, e ela também, bastante elegante, né, se não me engano, os dois são canadenses, mas ele mudou para os Estados Unidos, né, e o Pinker, tanto ele quanto ela, o Pinker e a Pinker, assim, eles falam a partir de uma base bastante evolucionária, né, o evolucionismo, que é por si só um objeto de cancelamento. E eu estou lhe falando isso, lhe perguntando isso, pelo seguinte, é interessante porque o debate do século XIX, ao redor do evolucionismo, mesmo antes do Darwin, porque já existia evolucionismo, Lamarck hoje a gente olha como o cara que se enganou, mas o Lamarck foi muito importante. Sim, uma evolução gradual, né, a ideia de uma evolução gradual, apesar. Então, assim, e na Rússia isso pegou fogo, né, o evolucionismo está por detrás da pergunta do Ivan Karamazov, se Deus não existe, tudo é permitido, né. Mas engraçado que o evolucionismo continua causando cancelamento, né, cara. Antes era por causa de Deus. Tem uns novos negacionistas, né, como você estava falando, antes era por Deus, né, a turma que negava ali o Darwin e hoje são o pessoal das ciências humanas, né. E é curioso, né, porque como a gente teve aquela, aquele, como fala, aquele neodarvinismo, aquele darvinismo social muito ruim, né, que ficava lá as pessoas medindo cérebros e tal no final do século XIX e todo aquele tabu que gerou, meio que os estudos de evolução que eram, que aplicam para humanos como para qualquer outro animal, para o comportamento de qualquer outro animal, eles passaram aí um século interditados, né. Você teve ali um dique que deixou de lado a influência biológica ou evolutiva no comportamento humano, né. E já faz o que, Pondé, dos anos 90 isso estava muito comum, muito na moda, né, o estudo evolutivo do comportamento humano. Eu estou, eu virei aí uma testemunha de Darwin, então estou muito dentro disso. E engraçado que ainda, ainda, e é muitas vezes, é por esse cancelamento que isso ainda motiva, é por um entendimento errado, entendeu. Você não está dizendo, você fala assim, ah, as mulheres têm uma proximidade maior com palavras e os homens com coisas. As pessoas entendem que você está dizendo, ah, então as mulheres não podem trabalhar em engenharia. Não. Quem disse que eu preciso seguir a minha natureza, né. Ah, então você está dizendo que as mulheres têm que cuidar dos filhos. Não, as pessoas podem fazer o que elas quiserem. Isso é falar se é naturalista, né, a ideia de que você precisa fazer o que a natureza disse que é bom e tal, mas é bom a gente perceber que existem vantagens evolutivas, existem tendências. Por exemplo, uma teoria sobre o wage gap, né, sobre a, por que que as mulheres ganham menos que os homens, isso aí tem muito mito, né, no meio dessa história e tal, mas uma teoria fala que as mulheres têm mais medo de pedir aumento. Os homens, a gente sabe que os homens têm uma versão a risco maior, né, e uma versão não, desculpa, o homem tem uma versão a risco menor, né, e o adolescente tem até apetite por risco, né, ele gosta daquilo e tal. Mas, enfim, o fato das mulheres, e tem pesquisas, tem, mas eu estava lendo uns estudos esses dias, assim, tem um jogo, a pessoa vai descobrindo cartas e, de repente, ela pode apostar tudo o que ela ganhou nas próximas partidas, ou seja, um jogo mais arriscado, só que com maior recompensa. Os homens, em geral, eles arriscam, mesmo os homens que não deveriam, que estão mal no jogo. Já as mulheres, mesmo as que estão bem no jogo, elas não arriscam, entende? Então, você tem esse comportamento, esse empurrãozinho da natureza, né. E daí muita gente fala, pô, mas então você está culpando a vítima? Você está culpando a vítima ao dizer que a culpa é das mulheres que elas ganham menos? E daí o Thomas Sowell, ele tem uma boa resposta em relação a isso. Ele fala, olha, não é culpar a vítima, é tentar entender justamente para mudar. Se você tem consciência das suas tendências evolutivas, da correnteza que te leva para um lado ou para o outro, é mais fácil de você se livrar dela, né, de você conseguir trabalhar, lidar com essa tendência, né. Então, por exemplo, nesse caso, as mulheres poderiam fazer um grupo e falar, gente, a gente tem uma tendência evolutiva que nos impede de pedir aumento, como é que a gente vai trabalhar isso entre nós, né. Mas o... Olha, tem uma coisa que você está falando e me lembra, assim, no século XIX, na Rússia, tem um autor chamado Alexander Hertzsen, né, ele escreveu literatura também, mas ele não ficou famoso por isso, ele ficou famoso pela atividade jornalística que ele levou na Inglaterra, exilado, né, e nasceu em 1812 e também pelos ensaios filosóficos. Ele é uma influência muito importante no Aegea Berlin, muito importante, né. É uma das maiores influências do pensamento do Aegea Berlin, é o Alexander Hertzsen. E ele era um evolucionista. E ele fala uma coisa, naquele momento, para os hegelianos e para os seguidores de Schelling, na Rússia, né, todos aqueles seguidores de idealismo, que entendiam que havia um telos na história. Seja um telos liberal, um telos liberal, aqueles que entendiam que a sociedade marchava em direção à sociedade liberal e rica, ou um telos socialista, revolucionário, o que for. E ele, a partir do evolucionismo, ele acaba afirmando que a história, ela funciona tanto em cima de contingência quanto à natureza. E ele deduz que, na verdade, esse é o registro ontológico da liberdade. Qual é? Que não há sentido nenhum. Então, sendo a natureza, de certa forma, indiferente ao destino humano e cega, portanto, aí é que, de fato, existe liberdade. Porque não estamos indo para lugar nenhum. Não tem telos nenhum. Então, o fato de você olhar para trás e perceber uma certa tendência de homens ou mulheres para isso ou para aquilo, isso não significa que a natureza seja hegeliana. Exatamente, exatamente. É, isso que eu percebo no que você está falando. É, isso. E esse foi um erro lá dos darwinistas sociais. A ideia é de que não. Exatamente isso. Eles aplicaram em telos uma trajetória para a ideia do Darwin. A ideia é de que, olha, então a gente precisa... Então é uma luta dos maiores, dos mais fortes contra os mais fracos. O que motivou aí, muita gente fala de colonialismo na África e Primeira Guerra Mundial e tal. Uma bobagem. Enfim, o assunto vai muito longe. Mas é interessante, Pondé, como hoje, se eu puder mudar um pouquinho de assunto, como hoje na ciência... A ciência, você deve saber isso melhor que eu, a ciência aí é uma roda de conjecturas e refutações, né? Sim. E, quer dizer, eu proponho uma ideia, os meus colegas, os meus pares falam, olha, essa ideia eu vou testar. Essa ideia presta? Não, essa ideia não presta. E assim a ciência vai acontecendo, as pessoas vão testando prova e contraprova, né? Mas, às vezes, e hoje em dia nas universidades aí da Europa e tal, é tão vantajoso politicamente eu defender uma ideia e é tão desvantajoso politicamente eu questionar uma ideia que essa roda de conjecturas e refutações, ela não acontece, né? As ideias vão prosperando e elas vão motivando política pública sem passar por escrutínio, né? E aí é um lado muito ruim dessa falta de liberdade de pensamento, né? Que você vai criando políticas públicas que não foram testadas, é que a gente não sabe se são boas ou não. E nem dá tempo, às vezes, de testar, né? Porque a pressão é tão grande, inclusive você tocou num assunto que eu acho excepcionalmente importante nesses momentos de pandemia que a gente tá passando e tal, porque o vocabulário científico tomou conta da mídia, né? E das redes sociais. Você tem especialistas de todo tipo, até especialista que torce pelo vírus, né? Que torce pra vacina dar errado, tem toda uma gama de especialistas aí que no dia que a pandemia acabar eles perdem a boca, né? A boquinha, né? Mas assim, é tudo, de certa forma, um mercado. Mas assim, eu acho que é interessante que você estava falando da ciência pelo seguinte. Porque eu tenho a impressão que se, é óbvio que não pode existir, é difícil existir no sentido real, uma certa alfabetização epistemológica. O que é difícil, porque é um tema muito especializado, mesmo dentro da filosofia é especializado. Mas assim, um certo letramento, como tá na moda falar, né? Epistemológico, provavelmente deixaria a ciência bastante manchada ao longo da pandemia. Porque as pessoas têm uma expectativa da ciência, que ela não é. O senso comum pensa que a ciência seja uma figura monolítica, quando na realidade o método é, entre aspas, puro. Esse método que você se referiu, conjecturas e refutações. Mas a ciência como instituição histórica, meu, ela é muito... Ela é vaidade, ela é carreira, ela é parceira institucional, ela é política corporativa, ela é mercado. E isso pressiona a ciência tanto quanto as refutações. E é disso que você está falando, entendeu? Exatamente. Eu lembrei agora do Galileu. O Galileu, ele... Muita gente fala que ele estava ali em posição à igreja, de fato, muitos bispos e tal, e o próprio Papa o ameaçaram e tudo. Mas ninguém sabe, pouca gente sabe que os acadêmicos, né? Os acadêmicos da Itália, das universidades italianas, que já tinham, bem naquela ideia do Thomas Kuhn, o seu paradigma, as coisas ali assentadas, eles não queriam mudar. E tem uma cena muito boa em que o Galileu, ele leva a luneta para a Universidade de Bolonha, mostra para os astrônomos, para os matemáticos, e fala, Eu vou te mostrar aqui as luas de Saturno, você não quer ver? E o cara se recusou a ver, falou, não, não vou ver, não vou. Isso aí é ilusionismo, eu não vou participar, né? E, enfim, tem também, Pondé, aquela ideia de... Tem também, eu acho, aquela questão, hoje em dia, de que as pessoas, elas parecem que se acham tão certas, e tem uma ideia que parece que é tão bela, né? E se consideram tão no lado certo da história, que não toleram que o outro exista, né? E tem... Pode falar. Não, 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 continue. E aí tem uma falta de nuances, né? Uma falta de... Você só enxerga quem está comigo, é bom, e qualquer pessoa que discorda de mim, é mau. É mau, é má pessoa. E aí eu lembro de uma história do Soletsin, lá do arquipélago Gulag, tem uma passagem que é meio engraçada, em que ele fala assim, ele está lá, né, depois de escrever a carta para o Stalin e ser pego pela polícia, pela NKVD, e ser mandado para a Sibéria, ele está lá faminto, foi humilhado, né, está humilhado, passando fome, passando frio, sendo surrado pelos policiais e tudo, e... Mas de uma hora ele fala assim, mas pelo menos eu sou virtuoso, pelo menos eu estou lutando pelo meu país, pelas minhas ideias. Mas de repente ele lembra que ele, anos antes, ele próprio tinha tentado entrar na NKVD, na polícia soviética. E ele falou, pô, se eu tivesse conseguido entrar, eu hoje seria esse carrasco aqui, que está me humilhando, que está sendo, enfim, que está me torturando. E daí ele fala assim, olha, seria tão fácil se a gente pudesse separar os bons e os maus da sociedade? Mas, e daí a frase que ele usa é muito bonita, ele fala assim, olha, o problema é que a linha que separa o bem e o mal, ela corta o coração de todas as pessoas, né, então é sempre bom a gente ter aí uma precaução nessa ideia de acreditar que nós somos o lado bom, o lado puro, e temos que botar na fogueira os impuros, né. Essa imagem do coração é uma imagem bem dostoevizkiana, né, porque no Irmãos Caramados ele fala que existe uma batalha entre o bem e o mal e o palco é o coração humano. É, exatamente. Exatamente isso, porque você passa... Mas eu queria te perguntar uma coisa sobre isso que você está falando. A revista Economist, recentemente, ela fez uma reflexão sobre essas polêmicas que você fez referência, né, seja no âmbito do gênero, no âmbito de racial, a questão de classe está um pouco deixada de lado, né, nessa trindade, né, race, gender, class, está bem na moda o debate de raça e de gênero, né. A Economist levantou uma questão sobre o jornalismo, que eu acho que vale a pena trazer aqui para a nossa conversa, dentro do que você está falando, que é o seguinte, em que medida o jornalismo não estaria sendo contaminado pelas redes sociais e trazendo para as redes sociais esse puritanismo da clareza moral? Isso que você fala da separação entre o bem e o mal, né, e nessa medida o jornalismo, isso em cima de uma reflexão sobre o próprio New York Times, né, em que medida o gatekeeping, a editoração do jornalismo, não estaria migrando do esforço pela objetividade dura e difícil, em direção à ideia de que a função do jornalista é produzir clareza moral. E essa clareza moral estaria diretamente ligada ao que você está falando, essa separação do bem e do mal. Pois é, e esse exibicionismo moral também, né, essa... Olha, eu já falei isso essa semana, me incomoda um pouco esse jornalismo lição de moral. Se é para eu me tornar uma boa pessoa, eu vou para a igreja. Se é para eu me tornar uma pessoa melhor, eu vou para a igreja, eu vou para a terapia. Eu não vou ver as notícias, assistir o William Bonner. Eu quero que o William Bonner me fale o que aconteceu no dia. E hoje eu me sinto uma pessoa ruim quando eu vejo o jornal. Nossa, eu não sou um santo, que absurdo. Então, esse exibicionismo é muito ruim mesmo, essa coisa moral. As empresas também são muito vítimas disso. Mas aí tem uma coisa interessante do telos mesmo, do objetivo de cada ciência, de cada atividade. Você pensa um químico, por exemplo, um pesquisador de química. Ele pesquisa um remédio, ou sei lá, um farmacêutico. Ele faz uma pesquisa sobre um remédio e descobre que aquele remédio não funciona. É uma porcaria de substância e não é boa. De repente, ele apresenta o trabalho para o seu orientador e o orientador diz, olha, esse assunto é delicado, isso é sensível, o laboratório farmacêutico não vai gostar. Então, olha, tenta arranjar uma outra conclusão ou deixa esse trabalho de lado. Isso seria um absurdo, porque afinal o telos dele é descobrir a verdade. A sua função e o seu propósito é descobrir a verdade. E isso acontece também com justiça social. Se a gente fala, se a pessoa descobre, olha, eu descobri aqui que cotas não funcionam, que cotas, elas aumentam o racismo e a desigualdade entre as etnias. Vai levar para o orientador, o orientador fala, olha, o Twitter não vai gostar, as pessoas vão linchar você no Twitter. Então, esse assunto é delicado, deixa de lado. E na imprensa é a mesma coisa. A imprensa, como a Barry Weiss falou naquele... Carta de demissão. Na linda carta de demissão que ela escreveu, o Twitter hoje edita o New York Times, ele é o editor definitivo final do New York Times. Ou seja, o jornalista, o cientista, ele tem que pensar na realidade, descrever a realidade, pensar no que ele está, o que é verdade e o que não é. Independente se vai afetar político, se o laboratório farmacêutico não vai gostar, se o movimento negro ou feminista vão reclamar no Twitter. Essa liberdade, a gente tem que mostrar cada vez mais como ela é importante, como ela é urgente hoje em dia. Mas, Narlok, você não acha... Aí uma discussão interna ao pensamento liberal, né? Você não acha que, nesse momento, o New York Times, ela acusou ele de ser o editor, ser o Twitter, né? Nessa carta. É uma acusação, quer dizer, é uma tese que ela defende de que o Twitter virou uma espécie de editor do New York Times. Porque é uma preocupação do que o Twitter fala. Agora, a gente não pode ler aí um dos problemas, o próprio pensamento de mercado, no sentido de que o New York Times estaria respondendo a uma pressão de mercado, nem tanto de quantidades, mas, principalmente, de opinion makers. Quer dizer, figuras... Você citou há pouco o caso do youtuber que estaria pressionando a plataforma Hotmart, por exemplo. No momento que você tem agentes, produtores de opinião, eles viram gatekeepers. Eles viram editores. E, nesse sentido, um jornal que lê o seu perfil, que está fazendo... Porque redes sociais é marketing digital. Toda hora a gente esquece disso. Mas quem faz a propaganda de si mesmo no Instagram não está esquecendo nunca que está se vendendo no Instagram, mesmo que ela não tenha consciência. Mas, assim, no momento em que o jornal está fazendo sua leitura de mercado ali e encampou as redes sociais como marcadores de mercado, o New York Times, nessa hora, independente de ser uma sacanagem, independente de eu concordar com a Barry Weiss na carta dela, certo? Mas, assim, não haveria aí um certo impasse da economia de mercado em que, de certa forma, joga os críticos desse comportamento, como a própria jornalista americana, numa condição quase como se ela fosse uma espécie de esquerda da sociedade de mercado, entende? Dizendo, olha, vocês estão se vendendo, o New York Times, porque vocês estão preocupados com a opinião. porque o New York Times não olha para o Twitter porque ele gosta da letra T. Ele olha para o Twitter porque o Twitter é um marcador entre outros. É claro que você pode dizer, não, mas há outros agentes de consumo de conteúdo. Mas esses outros agentes não são tão consumidores assim. O que você acha disso? Acho que sim, é um ponto. É um ponto. Se eu for defender os liberais, eu diria que eles não acham que o mercado é perfeito, que o mercado sempre vai nos entregar a perfeição, que tem sim falhas, só que talvez as falhas se corrijam pelo próprio mercado. Hoje em dia, isso é ainda mais flagrante, porque a comunicação caiu. Ela não é mais de cima para baixo, do New York Times para as pessoas, mas as pessoas produzem as coisas entre si. E no fim das contas, o que a gente precisa nem é tanto nesse caso de mercado, mas de liberdade. Se eu puder criticar, se os editores do New York Times puderem criticá-lo. E é engraçado que o New York Times deixa isso acontecer. Ele publica a carta da Barry Weiss, ele deixa o debate sobre si próprio acontecer dentro das suas páginas. Mas sabonetiei, não respondi muito bem, né? O que você falou? Sabonetiei aqui, não respondi muito bem. Não, não, não. Eu acho que você tocou. A sua resposta tem um ponto significativo, que é o seguinte. A diferença entre liberdade e o conceito de mercado. Isso. Acho que é isso, hein, o pensamento liberal, entendeu? Se eu pudesse só fazer uma observação sobre isso que você está falando, Pondé, é engraçado, né? Porque o New York Times, quando o Trump ganhou a eleição, ele teve milhares, centenas, se não me engano, 70 mil, 700 mil novos assinantes. E acontece que a imprensa hoje ela está virando gueto ideológico, né? Tanto de um lado, tem jornal no Brasil também aí falando de ditadura, né? Estão muito comprados numa posição política, né? Deixando de ser aquele jornal neutro, como era o New York Times, como era no Brasil, para adotarem uma posição política. E sim, é verdade que você está falando, pensando em dinheiro, né? Não é apenas por ideologia. De fato, é bem interessante. Mas a questão é que isso também dá mercado para outros lados, né? Aí eu, vários jornalistas aí estão sendo bastante requisitados, apesar de demissões e tal. Ou seja, a oferta e procura, às vezes, tem uma oferta excessiva de uma posição política, do pessoal mais identitário, você abre valor, aumenta valor da outra, né? Então, acredito ainda um pouco nas forças do mercado, apesar de tudo. Sem dúvida nenhuma. Bom, Narlok, então, eu te agradeço a nossa conversa aqui. Valeu. Acho que foi bastante esclarecedora para esse debate sobre cancelamento, liberdade e evolucionismo, que é um tema que nos é caro, né? Sim. Inclusive, você me lembrou um livro importante aí, de 1999, a essa altura já é um clássico, A Perigosa Ideia de Darwin, do Daniel Dennett. É, excelente. Um excelente livro para entender esse aspecto perigoso da ideia do Darwin. Então, é isso. Muito obrigado, Narlok. Foi um prazer receber você aqui no Democracia na Terra. A gente se encontra... Valeu, gente. Opa, obrigado, Ponderta, mas sempre bom falar com você. A gente se vê. Valeu. Obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau.